É isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá começar mais um vídeo. Estamos aqui na terra do Alaci. Agora é umas 3 horas da tarde. 2h40, vai dar 3 ainda. Eu vou... Eu vou entrar nessa mata aqui, sozinho mesmo. Vou procurar... Coconajá, coquinajá. Sabe pra quê? Pra gente fazer de isca, porque não vai pescar agora. Vou ver se eu acho uns coconajá e ver se tem aquele... gonguzinho dentro, né? Se tiver o gonguzinho dentro, a gente vai usar pra isca. Então vai acompanhando aí. Com fé em Deus eu vou achar essas iscas. Chegar lá a gente vai usar ele pra pegar as piabas e as piabas pra tentar pegar um peixe grande. Dessa vez nós vai no rio... Mesmo rio, né? Mas porém aqui mais perto. Lá no Poço da Onça. Quem lembra aí? Vídeo da onça. Vamos lá. Aí eu aquece. Tô preparado. Essa onça eu vim. E aqui tem a capanga. Que é pra gente... Pra mim colocar os coquinhos, né? Pra levar aí e quebrar ali. Entendeu? Agora escuta o barulho da mata. Top demais, né? Pezão de castanheira, ó. A altura disso, gente. Dá o zoom pra vocês irem lá no tronco dela, ó. A altura. É, galera. Achei aqui. Achei um... Achei um pé de najá. E tô vendo que tem uns coquinhos aqui já no chão. Uns coquinhos... Como é que fala? Velho, né? Coquinhos do ano passado, vamos dizer. Da última colheita. Da última vez que ele deu. Que ele jogou o coco no chão. Aqui, ó. Esse aqui é o pé. Esse aqui é o pé, ó. E ele é bem altão dentro da mata. Tô na mata aqui sozinho. Suado. E vamos ver se nós achamos aqui. Aqui, esses coquinhos aqui, ó. Ixi, Maria. Aqui já não tem mais nada. Esse aqui talvez tenha. Eu vou quebrar ele pra ver. Esse aqui já não tem também. Agora eu vou catar aqui, galera. Depois eu mostro pra vocês o resultado. E aí, galera. Esse aqui tá ruim, viu? Já quebrei um bocado aqui. Não achei nenhum. O negócio tá feio aqui. Vou ter que caçar o outro pé. E aí? E aí? Tá danado, nada. Não sei porquê, mas... Esse coquinho tá bonito. Não tá nem furado. Por dentro já não tem mais nada. Tem que usar o outro tipo de isca. Esse ainda tem mais... Tá bem, ó. Bem murchinho, ó. Então, galera. Então é isso aí. Eu tentei achar uma isca aí dos coquinhos, dos gonguinhos. Não consegui. Eu achei os coquinhos, mas porém... Não tinha, né? O gongozinho. É... Não sei porquê. Tava seco demais. E... Talvez já passou da época. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pescar assim mesmo. Eu e a Cassie. O Alassie, ele foi numa missão aí, muito aventura. Missão hardcore, como é que fala? Hardcore? Radical? E aí ele foi acampar na mata aí. No rio. Na beira do rio. Lá pra baixando. Sozinho. Dizendo ele que vai hoje pra voltar só amanhã. Fazer um vídeo diferenciado aí. É... Acampando sozinho na beira do rio. Na floresta amazônica. E aí a gente não foi porque amanhã cedo... É o rapaz que... Que a gente vai combinar pra ele fazer o barraco. Pra ele tirar a madeira, né? Pra tirar... O que nós vamos combinar agora é pra ele tirar a madeira pra fazer o barraco. Se ele vai fazer o barraco ou não, vai ser... Se nós combinar, vai ser mais pra frente aí. Vamos ver. Aí amanhã cedo ele tá aqui. Que é pra ele ir lá no local da nossa terra. A gente falar pra mostrar lá pra ele e tal. Como é que vai ser. Pra gente combinar, né? Combinar a preço. Então amanhã cedo eu tenho que tá aqui. E o Alassie só vai voltar amanhã de tarde. Do acampamento dele lá. Aí não teve como nós ir não. Não vai ficar por aqui. Mas agora... Agora de tarde. Eu e a Kessa a gente vai lá na nossa terra. A gente tá curioso pra saber se... Pra saber se a represa pegou água. É... Mostrar pra vocês também, né? Como é que tá por lá. E de lá a gente vai pro rio. Que é o mesmo rio que passa na nossa terra. A gente vai pro rio pra pescar. Já que eu não achei a isca do congozinho. A gente vai usar a isca de carne pra pegar piaba. E da piaba tentar pegar o peixe grande, né? O cachara, o trairão. Ou qualquer outro peixe que vier. Beleza? Então acompanha aí. E vamos lá. Só eu e a minha Zé Ruelinha. E aí, amor? E aí, bora lá? Bora. Bora, bora, bora. Dois e cinquenta e cinco já. Dois e cinquenta e cinco da tarde. Vamos lá. Antes que escureça. Nós dois sozinhos. Nós não podemos ficar muito tempo no... No meio do mato, não. Começou a escurecer. Vamos embora. No meio. Vocês viram o dia que nós vimos a onça aí, né? Quando tava com a lacia. Então de dia até que vai. Agora de noite. Eu e ela não temos coragem, não. Sozinhos, nós dois. Então vamos lá. Rocha. Vamos arrochar. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Gravando com a GoPro agora aqui hoje. Vezes quando passam uns bichos assim na frente. Só que não dá tempo de gravar. Agora com a GoPro vai dar tempo. Se passar, nós conseguimos gravar. Porque já tá no jeito aí. Acompanhando aí, então. As castanheirosas bonitas aí, galera. Olha. Essa é a estradinha que vai pra nossa casa. Ó, pra nossa terra. Tem casa ainda não. Tem um gado aqui. Aqui é a terra do vizinho ainda. Sei lá se esse gado é brabo. E se der uma chuva aqui vai ficar liso. Né, amor? Vai, que mais. Vai ficar muito liso, galera. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui só é rapada, só no trator. Não tem nenhum cascai. Não tem cascai, não. Por isso que quando chover vai ficar liso. Aqui, ali começa a parte do aterro. Que a gente mandou fazer. É, esse aí foi nós que mandou fazer. Nós, eu e a Kess e o vizinho. Olha o aterro aí, ó. Coincidência ou não, é igual o Jefferson e a Amanda, né? Eles tiveram que fazer um aterro também. Mesmo jeito, ó. Só que o nosso é menor. O nosso vai dar uns 200 metros no máximo. 150 metros de aterro, 200. Ficou bom, né, amor? Demais. Aqui tava ruim, ó. A pontezinha ainda tá... A gente mandou também fazer a pontezinha. É, tá tudo seca ainda, mas isso aqui vai encher de água, gente. Certinho. Aqui na beirada, aqui, assim, ó. E aqui tava ruim pra passar. Aí, esses dias, eu vi um trator e um esteira. Aí, o... Aí, passou a lâmina aqui, ó. Aí, ficou melhor. Rapou. Porque aqui tava pulando. Não sei quem vai lembrar aí, mas aqui tava ruim pra passar. Até de moto. Pronto, o aterro acabou aqui, ó. Olha o tanto de florzinha da castanheira que tá caindo, ó. Olha que lindo. Isso daqui, ó. Significa que ela já começou a soltar a flor. E logo, logo, a gente vai ter castanha. Olha que perfeição. Lindo, né? Ó. Vou abrir essa aqui pra gente ver. Olha aqui, ó. Bonito, né? Flor da castanheira. E aí? Já... Porra. O quê? O quê? Já tá chegando a nossa terra, galera. Olha o tamanho dessa castanheirona aí, ó. Bonito demais, hein? É linda. Essa daí que tá caindo a flor. É, ó. Aí você filma lá na frente, mamãe. Dois pau lá. Só que não é castanha, não sei o que que é. A gente vai aprendendo, né? É. Olha lá. Muita madeira, hein? Top, né? Bora lá continuar? Bora. Tá chegando. Vai chegar lá. E aí, galera, ó. Chegando aqui na nossa terra já, ó. A estrada aqui. Aqui vai pro vizinho. Um arrastãozinho aqui. Vai lá pro vizinho. Capinzão tá bonito. Agora vamos lá no local do barraco. Aqui vai pro vizinho. É, galera. Será que vai dar água aqui? Ouvi dizer que ela... Quem acha que vai dar água aí? Deixa nos comentários. Que até agora, ó, nada. Ouvi dizer que ela ficou num lugar alto. Falaram. É. Tinha que ter pegado a baixada. Tinha que ter feito ela mais pra baixo ali, ó. Bem ali na baixada. A estrada tá ficando suja já. Só foi dar uma chuvada e o capim cresceu. Tem que bater o veneno nessa estrada aí. Porque senão... Capim tá bom e agora tá cagado. Agora o capimzão aí tá bonito. Pois é, galera. Como vocês estão vendo, a gente tá no nosso sítio. Imaginei que a represa nossa teria água. No momento ela ainda não encheu. Em nome de Jesus, ela vai encher com as chuvas que vão vir. Amém. Mas eu quero mostrar um negócio pra vocês. Sem a gente plantar, a gente já vai colher uns machos. Mas antes, olha essa castanheira que bonita. Aqui na nossa terra, hein? Ó. Do lado de cá também tem outro, ó. Então vem cá. E o barraco vai ser aqui pertinho. É, o barraco vai ser bem ali. A abertura. Vocês acreditam? Como tá chovendo um pouco, já deu um matinho. Mas depois nós vamos abrir lá pra gente fazer o barraco. Onde a gente limpou, o capim começou a crescer. É. O mato. Mas olha isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é um pezinho de machiste, mas esse aqui ainda não tem. Mas o que tem é esse aqui, ó. Olha os machistinhos, ó. Isso daqui, galera, sabe como que isso aqui planta? É o seguinte. Isso aqui a gente não plantou. Mas geralmente o gado, ele come. Porque no meio do pasto dá, né? Aí o gado come, aí ele faz cocô e a sementinha brota novamente. E aí isso daqui aconteceu desse jeito. Então o gado comeu, fez o cocô e aí nasceu as sementinhas aí, ó. Por isso que geralmente em pastos tem muito pé de machiste. Demais da conta. Esse daqui a gente vai colher pra gente levar pra gente fazer a janta de noite, né? Então aí, ó. Machiste da nossa terra, na janta de noite. Olha aqui, ó. Já vou colhendo aqui. Eu vou pegar esse pequenininho aqui também. Olha o tanto aqui, ó. Tem muito. Tem até maduro já. É. Os maduros vou deixar porque aí planta de novo, né? É. E os que dá pra gente fazer um caldinho agora de noite, aí, ó. A gente vai fazer de noite. Gostaram? Ó, o pezinho rendeu, ó. Já vai dar a nossa jantinha, já. Ainda ficou dois maduros lá pra depois a sementinha brotar de novo, aí. Num futuro, num futuro, a gente vai plantar melancia, abóbora, mais machixe, um monte de coisa. Mas tem que cercar primeiro porque pode vir gado, né? E aí pisa numa... não é muito bom, não. E aqui, galera, ó, tem muita madeira, ó. Essa madeira tá seca, já tá morta. Essa madeira aí já tá seca, já tá morta. Pra lá tem mais, ó. Lá no fundo, ali. Todas essas madeiras aí pode aproveitar e a gente vai tirar pra poder fazer o barraco. Beleza? Amanhã o rapaz vem aí pra gente combinar o valor que ele vai cobrar pra tirar a madeira. Agora a gente vai pescar. Bora. 3,55. Quase quatro horas. Tá na hora. Vai. 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 Tá bom, não? Tá bom, não Perigoso, não? É, não Tu é meio doido Agora tá bom Chegamos de moto, galera Na beira do rio Aí tem coragem Doida é doida Aí, galera Que aí você vai ver se pega uma isca aqui pra nós As piaba Pra gente tentar pegar o peixe Grande E aí ela pegando a isca aqui A gente vai descer mais ou menos 50 metros, não, 100 metros pra baixo Aí chega lá no poço da onça Lá onde nós vimos a onça Bem aqui, pertinho É, uns 100 metros pra baixo Então ela vai pegar a isca aí Pelo menos umas 5, né, amor? 5, 6, aí na raia pra lá Mas enquanto ela, se ela pegar um, eu já vou testar aqui, ó Tô com o linetezão aqui A gente vai testando aqui já também Ela já pegou o maior trairão, ela já pegou aqui, ó 9 quilos e pouco, né? Uhum Maior da minha vida até hoje Vou tomar uma olhada aqui Acompanha ali Ainda bem As oiudinhas Você quer colocar aí? Já recolhe a sua aí Então aí coloca, ó As oiudinhas Consegui pegar uma boa pra surubinha Toma Já garante o peixinho aí pra nós Perdi o peixe, galera E a isca? Com a única iscazinha que a Kessa pegou O peixe foi embora Quero outra, amor Ah, tá difícil, né? Peguei mais um lá Tá difícil pra pegar hoje, ó Quer? Quero Então Para Mais uma, galera, ó Acho que eu vou guardar um pouquinho aqui, amor Pra nós ir pro outro ponto Mais rápido possível Lá é melhor O macaquinho lá, ó Observando a gente Acabou de chegar O tamanho O tamanho O tamanho desse aparelhão E ele afundou Mas vocês viram? Batida Era um jacarém enorme Rapaz 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 É um jacarém enorme Que nome Lailando Toma ele Olha lá o nó A gente está escutando um barulho estranho A gente está tentando identificar o que é Olha, está aumentando A gente está tentando aqui Molinete está armado Kessia está na linhada E eu também ainda estou aqui na artificial Esse rio aqui é difícil pegar peixe na artificial Todas as vezes que eu tentei Nunca peguei Parece que os peixes não gostam De risco artificial Mas toda vez que eu puder Eu vou tentar Uma hora sai Galera é o seguinte Hoje Infelizmente Deu nada não Tem uma puxada agora Mas era para o anha Boca ação, viu Então já vai embora Porque já tem uma hora e meia Que a gente está aqui E já vai dar seis horas Já tem medo Já está começando a escurecer também Então a gente vai para lá Para a casa do Alassi Fazer uma janta E amanhã cedo Nós vamos Esperar o rapaz Que vai fazer a nossa terra Para a gente ir lá combinar Fazer a nossa terra não Fazer a nossa casa Fazer o nosso barraco Então beleza Vamos embora agora Qualquer novidade Nós voltamos aí Mas caso contrário Só amanhã O vídeo continua Porque hoje não deu peixe Uai amor Você pegou alguma coisa? O que que é? O que que é? Olha o que que eu peguei Na hora de ir embora galera Já ia recolher a minha Deus mandou sabe o que? Nossa o frito Vamos levar para o frito né amor? Olha só Ô amor Boca larga Notícias boas O rio está enchendo Os peixes de couro estão aparecendo E os trairão foi embora É os trairão eles Sumiram por enquanto Só foi o rio pegar um pouquinho de água Esses peixes aqui Só pegam quando o rio está mais cheio Boca larga Surubim né Ontem a Kessy veio cá Fez um vídeo Para elas também pescam E ela pegou um cachara grande Um baita de um cachara Mas assim em breve vai estar lá no canal Elas também peçam Porque a Kessy vai voltar com tudo Viu galera? Já estou a todo vapor Já está gravando Já fiz um vídeo Esperar fazer mais uns três vídeos aí Para começar a postar Para não faltar vídeo Então em breve vocês vão ver o cachara que ela pegou E eu hoje eu peguei Você pega o menor Não mas você pegou Eu não peguei nada Ninguém estava pegando nada Então vamos comer esse? Ué esse aqui manda Vamos comer Fazendo nossa jantinha Então tá bom Só nós dois que está lá hoje dá Então vamos Bora Deixa eu tirar um azul aqui Então tá bom Está vendo aqui Ih pegou no olho Furou o olho Todo peixe que furou o olho O que é que vira? Papá Grito Então vamos para lá? Bora Agora a gente vai embora Já estava já recolhendo E ele começou a beliscar Então a gente vai mostrar um pouco da janta Já que saiu o peixe Bora Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até a gente falar se é muito doido. Sozinho. E nós vamos jantar aqui e dormir. Porque amanhã vai dar cedo para nós irmos lá. Vamos ver se o cara vem mesmo, né? Porque ele veio lá da cidade. Não sei se ele realmente veio hoje. Tem que conversar com ele ali. Ver se ele responde ou não. Então, põe aí. Rapaz, é alto o barulho dele, né? É alto. Chega a dar eco na mata. Você não conhece, dá medo, né? Aí, galera. Nossa comidinha já está pronta. Nossa janta. Esquentei e fritei o peixinho aqui, ó. Pra nós. Então, agora a gente vai jantar. A gente vai dormir. Nossa sede já está montada ali. Eu e o Deva vai dormir sozinha, igual o Deva explicou. Bom que a gente já está acostumando. Que em breve teremos o nosso barraco aqui. E será muito, muito, muito vídeos aqui. Somente casal WK, hein? Aí, ó. Comidinha. Peixinho frito. Fresquinho, mandou bem. No saideira o Deva pegou a nossa jantinha. Mas tem carne ali também, tá? Então, a gente vai ficar por aqui. E amanhã, a gente vai lá em outro lugar. Tentar ver como é que está por lá. Então, agora vai passar rapidão, ó. Pera, pera, pera. Eu consegui falar com o rapaz. Que vai vir olhar aí o barraco pra fazer. Ele me respondeu. Ele não conseguiu vir hoje. Porque ele está lá em São Félix do Xingu, lá na cidade. Ele não conseguiu vir hoje. Só vai vir amanhã. Então, amanhã cedo. Já que ele não vai vir, não vai estar aqui amanhã cedo. Nós vai lá pescar lá na cachoeira. Lá, agora lá é longe. Lá vai dar uns 20 e poucos quilômetros daqui lá. Só eu e você, hein. Então, amanhã a gente vai continuar o vídeo pra lá, viu? Então, rapidinho, ó. Na hora que você fazer assim, já vou acordar no café, tá vendo? Estou assistindo o jogo do Flamengo aqui. Agora sim, vai. Ó, café. Falei que ia ser rapidinho, né? Uma piscada de oi. Mas já amanheceu o dia. Passando cafezinho aqui, ó. Pra nós acordar. Bora tomar um café? Bora. Ui, sobrou um pouquinho aqui. Agora eu coloco aqui na garrafa. As vasilhinhas aqui. O Deva vai lavar pra nós poder fazer o almoço agora. Aí, ó. Então. O Deva tá lavando aí a vasilha pra nós, ó. Que agorinha a gente vai acender o fogão caipira. Pra gente fazer a nossa costela. Vai ser feita ali, ó. Costelinha. Costela de vaca, ó. Aí. Faz a linha quase pronta aqui. Limpa. E o tempo continua fechado. Lá de cá, ó. Acho que esses dois dias deve chover. Bom, galera. Tá quase na hora de botar a costela no fogo. Vou mostrar uma coisa pra vocês que eu tava observando. As castanheiras. Estão todas com flú. Olha lá, ó. Significa que elas... Daqui a uns dias vai começar... Como é que fala? As castanhas vão começar a nascer, né? Essa daqui também, ó. Olha lá. Então, eu acho que vai dar uma castanhezinha. Dezembro... Ou dezembro... Janeiro, mais ou menos, elas começam a cair. O horisco. Caiu o horiscozão grandão, assim. E dentro desse horisco que tá a castanha do Pará. Isso aí tudo nós vai tá mostrando também. Quando tiver caindo. Aí tamo aqui esperando a lacica. Até agora não voltou. Agora é nove e meia da manhã. Esperar ele chegar. Porque ele disse que vinha hoje. Né? Só não sabia o horário. Mas nós vai fazer o... O almoço aqui. E esperar ele. Nós até ia pescar. Mas aí nós resolveu não ir pescar. Só de boa aí. Curtindo a preguiça. Esperando a hora do almoço. Pra poder fazer o almoço. Quase na hora. E os peitos de aço não param. Vamos lá. Galera. Tava falando pro Deva. Já que nós não vamos pescar. A gente trouxe uma costela. Bora acender o fogão caipira. Então nós fazer lá na costela no fogão caipira. Tô com vontade de comer uma carninha. Por que que nós não vai pescar? Nós disse que ia pescar agora. Porque é o seguinte. Tá, ó. O tempo tá fechando. Esquisitamente. E aí o rapaz atrasou lá o negócio. Pra vir olhar. Olhar onde que vai ser o lugar do barraco. Ele vai chegar hoje. E aí vamos ver se até o final da tarde a gente vai ver ele. Então eu já vou aproveitar. Vou lavar minhas roupas. Pra lavar os trens. Tudo certinho. Pra deixar tudo arrumado. Porque na hora que ele vem. Aí no outro dia a gente já vai pra casa. Entendeu? A gente vai resolver os negócios lá. Porque se a gente fechar. A gente já tem que correr e ir pra casa. E aproveitar o frete de um caminhão. Que vem numa terça-feira já. Então vai ser bem rápido. Bem puxado. Eu vou ficar o quê? Um, dois dias no máximo em casa. Pra voltar de novo pra cá. Entendeu? Mas calma. A gente vai vendo aí. Isso vai dar certo, né? O barraco. Então bora lá, galera. Vou cortar aqui a costela. O fogão caipiro deva já colocou ali. Já tá aceso. E aí eu tô limpando aqui a costela também. Um pouquinho, sabe? Já vou deixar ali já pra fazer isso. Que é pra mais tarde nós testar. O fogão caipira lá no doze já, amor. Essa lenha aqui é boa, viu? É. Olha aí. É o almocinho pronto. Graças a Deus fiz o marroz. Ó. Fiz o macarrão aqui também. E a nossa primeira colheita. Lá no nosso sítio. Que é o machixe. Que a gente pegou lá no meio do pasto. Cês viram? A carne já tá pronta lá no fogão caipira também. Bora almoçar? Bora. Já tá no jeito lá. É só servir. Bora. Olha aqui, ó. A comidinha, ó. Que delícia. Agora tacar uma pimentinha aqui. Tem que ficar mais caprichada ainda. Essa pimenta aqui é boa. Aí eu gostei dela. Ela não é muito forte. Agora vamos almoçar. Porque mais tarde nós vamos... Cair no mundo aí. Fazer alguma coisa. Procurar alguma coisa não vai fazer, né? Procurar nessas matas aí. Caçar bicho, caçar peixe. Fazer alguma coisa. Come o machixe. Primeiro machixe do nosso sítio, amor. E nem foi nós que plantou. Não foi nem plantou. É as vacas que... Ah, como é semente e... E aí a semente brota, né? E você viu tanto que tem de pezinho de machixe? Muito, muito mesmo. Pensa nos outros pés de machixe que a gente nem viu. O Dele já tava dando machixe, já. Ficou gostoso? Tá aprovado então, né? A comida de hoje? Delícia. Então tá bom. Bora almoçar. É, galera. A gente tava aqui de novo tentando pegar um peixinho. Fomos pra lá, fomos pra cá. Peguei isca. Devo aqui, ó. Tá tentando pegar isca também. Até as iscas tá fraquinha, hein? Eu acho que é a lua, gato. E você? Pode ser, né? Pode ser. Não sei. Eu acho que é. O tempo mudou, o clima mudou, o rio mudou. O peixe sumiu. Sumiu. Tá chovendo em muitos lugares por aí. As águas estão meio sujas, mas... Não sei o porquê, mas ficou fraco. Esses dias eu... Olha! Esses dias eu gravando pra elas também pescam, deu tudo certo. Pegou um cachara grande. Isso. Pegou um cachara grande. Aqui, inclusive. E agora, depois desse dia, nunca mais. Ó o bicho. Ó o gorro. Posso dar onça, galera, aqui. Já é praticamente seis horas, amor. Vamos chegar? Bora. Bora, né? Por que você soltou a isca? Pode, senão ela vai embora. Eu ia tentar de novo. Umar um pouquinho. Você amou pra ir embora. Ô! Agora vai ter que pegar outra. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Já deixe o seu comentário aqui. Sua curtida, que ajuda bastante. E o que vocês estão achando desses vídeos? Estão gostando? Logo, logo tem coisa boa por aqui também, hein? Então... Até o próximo vídeo, né? Devo até caçando com a rapata. Tchau, galera. Falou, obrigado. Deixa o like aí. Até o próximo vídeo, com fé em Deus, viu? Amém! Essa vez não deu certo a pescaria, não, mas... Mas a próxima vai dar. Nós temos que ir lá pra baixo, lá, pra pegar uns peixes melhor. Ir lá é longe. Mais de hora pra eu poder ir lá. Gente, até o próximo vídeo, com fé em Deus. Que Deus abençoe muito nós todos. Amém? Tchau, obrigado. Tchau.